Pessoal, depois de quantas horas deu? 6 horas 6 horas 4 minutos e 3 segundos Agora vamos arrancar a tampa do trem Agora sim, agora vocês vão ver a qualidade E o fogo tem que manter o bicho no doze Dá uma olhada aí no braseiro Não assa com pouco fogo não O trem aqui assa com bastante fogo Vamos arrancar o bicho agora para nós ver como é que está Parece que o dente do moleque já está querendo cair Não é da qualidade do trem Não, esse é um trem de fundamento Não é uma costelinha aí Agora vamos dar um jeito de arrancar esse trem Daí vamos tocar nessa mesa Só duvidar é o que? É o melhor da galáxia Olha aqui Pessoal, vamos dar uma olhada para vocês ver como é que o trem vai Você não faz nem força Dá uma olhada para vocês verem aqui dentro o trem Como é que o trem vai no doze Está igual manteiga o bicho Olha só Olha a qualidade dessa gordura Que trem diferenciado Isso é um trem chique no último Essa diz que é a hora que a nutricionista pula em cima da mesa para comer Olha aí Olha aí Vidal, você é o diferente dos iguais Veio o costelão velho top no mundo temperado com sal do Vidal Trem chique no último Olha lá Olha a qualidade do negócio aqui Está chorando Vem, fala com nós Chora Vem, fala com nós Chora Vem, trem chique Isso é um trem top no mundo Só que o trem está soltando o osso Não precisa nem... nem... nem você vê a qualidade do trem Está vendo? Olha que trem chique Não precisa nem fazer força Para quem estava esperando o resultado Está aí né amor O pessoal fala que o Vidal Ray não gosta Resultado Olha aí gosta Se o cara quiser tocar uma gaita top no mundo Está aí Olha que coisa chique Se passar disso ela resseca demais Então o certo é não deixar passar Esse pó Assim ela está no doze Está aí Show Parabéns para o molecada que manteve o fogo que acelerou Juliano velho O outro menino que controlou Fizemos essa costela aí Pessoal falar uma coisa para você o mais importante do que uma carne dessa assada Família reunida Amigo reunido Conversa boa Amizade Talvez vale muito mais do que uma costela A costela é um selo que vai quando você manda uma carta Você coloca um selo Daí a costela é aquele selo Tá? Parcelar o que? Parcelar uma noite maravilhosa Parcelar amizade de todo mundo Gente que você nunca viu Você encontra aqui Só conversa boa A pessoa chega perto de sua mão Se conhece Uma maravilha Uma janta coletiva Em vez de jantar Pai e a mãe Janta todo mundo Pai se amizade E o trem vai no meio Tá bom? O menino aqui é o responsável por essa anarquia aí É o cara que comandou Que trouxe a churrasqueira Que cuidou Que ajeitou Que manteve o fogo Que falou O trem tem que ser desse O modelo mesmo Que pôs o trem no doze Tá bom? Então O mérito é dele Não A anarquia todinha É responsável por ele Sabe por que? Não se faz essa anarquia Com tempero Que não é de qualidade Não Não se faz E o tempero aqui Que tá de qualidade Não O tempero é de qualidade Mas você tem que manter o fogo vivo Uma temperatura constante Porque essa costela Que é uma costela grossa Uma costela de fundamento Bem grossa Não é mesmo? Então se você deixar Baixar a temperatura Ela vai encruar Tá bom? Um abraço Para todo mundo aí Use o sal do Vidal É o melhor Que tem no mundo Rapaz O bicho Como todo Tem que fazer